Música 130 bilhões de reais. Esse deve ser o total movimentado pelo turismo na economia brasileira neste ano. Pensando nisso, agências de viagem já preparam pacotes de olho nas férias de verão. E os números impressionam. Até julho de 2011, já são mais de 100 milhões de passageiros. Nas palavras de quem entende do assunto, o mercado de turismo deve fechar 2011 com números recordes. Há mais de 30 anos no segmento de viagens, a consultora Neuza Watanabe garante. Quem quiser aproveitar as férias de verão longe de casa, precisa se apressar. O pessoal precisa correr, porque já não há tanta disponibilidade. São pouquíssimas disponibilidades. Eu acho que é por causa do câmbio mesmo, né? As pessoas, aliás, acho que mudou muito o perfil do brasileiro. Eles estão se programando com muita antecedência agora. Antigamente era tudo de última hora, mas hoje em dia as pessoas estão se programando com mais antecedência. O brasileiro, de certa forma, se autoeducou em fazer reservas mais antecipadas. Há muitos anos, os brasileiros faziam sempre reservas de última hora, quer de turismo nacional dentro do país, quer internacional. E hoje ele vê que se ele não fizer isso com antecedência, ele vai ficar passando as férias em casa, né? O cenário econômico explica o crescimento na demanda. A combinação de dólar em baixa, mercado de trabalho estável e disponibilidade de crédito fez o número de viagens aumentar. Entre janeiro e julho de 2011, os aeroportos brasileiros receberam mais de 100 milhões de passageiros, uma alta de quase 20%. Já o número de voos nacionais e internacionais cresceu 11%, passando de 1 milhão 484 mil para 1 milhão 649 mil. O crescimento dentro do Brasil das viagens também acontece muito via terrestre, seja de ônibus ou de carro. Então, você vê que é um crescimento 3, 4 vezes maior do que a média mundial. Reflete a capacidade de compra e o dinamismo da economia nacional. E eu acredito que até o final de 2011 a gente deve estar batendo todos os recordes no turismo doméstico. Nos últimos dois anos, com a ascensão da classe média para a classe C, a introdução de uma nova classe do mercado, já chegamos a 30% de aumento, o que prevê uma boa temporada para o turismo, para o desenvolvimento do turismo brasileiro e para o turismo internacional também. O impacto é imediato e direto, seja nos negócios turísticos, são mais de 50 atividades turísticas, desde o hotel até o táxi, restaurante, aquela pessoa que vende artesanato, enfim, visitas e passeios turísticos, até o impacto indireto, porque isso privilegia inclusive pessoas que estão na informalidade, então na geração de empregos e em novos investimentos, que é o que vem acontecendo muito em diversas regiões do Brasil. Legenda Adriana Zanotto